do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós estamos hoje como igreja celebrando estes mártires do Rio Grande do Norte, Cunhaú e Uruaçu. E hoje a liturgia, ela também nos coloca diante deste processo, diante desta graça que é o martírio. O que é que significa mártire? Testemunho. Testemunho. Nós somos chamados a viver o nosso testemunho diante de Deus. Testemunhar a nossa vida santa. Testemunhar a nossa vida, ou as nossas escolhas diante de Jesus. Como também eles fizeram e são conhecidos como os defensores da Eucaristia. Prenderam-nos dentro de uma igreja e ali começou todo o massacre, aquela carnificina. Mas gritavam, louvado seja o Santíssimo Sacramento. O nosso coração também precisa estar voltado para Deus. Como estes, como estes que olharam um dia para Jesus e preferiram louvar a Deus do que romper com a sua fé. É muito interessante o que diz a primeira leitura de hoje do livro da profecia de Zacarias, onde diz, ouvimos, diz Deus, ouvimos dizer que Deus está convosco. É este Deus que não nos deixa nunca. É este Deus que não nos deixa um minuto sequer. Nós somos estes que somos acompanhados pelo olhar, pela misericórdia e pelo amor de nosso Senhor. O Evangelho de hoje, quando eu rezava e preparava essa humilha, traz uma frase que para mim ficou muito forte no coração. Quando diz, Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. O que é que Jesus, o que é que ia acontecer com Jesus em Jerusalém? O que é que iria acontecer com Ele naquela cidade? Iriam torturá-lo, matá-lo, pregá-lo numa cruz, Ele iria morrer, e também ressuscitar. Jesus aqui, Ele tomou esta firme decisão de ir para Jerusalém, mesmo sabendo o que iria acontecer. Porque nos diz, o evangelista Lucas, estava perto, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Lembre-se que, lembre-se que aqui, esse evangelho é pós, pós-pascal. Depois da, 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 da Páscoa de Cristo, depois da sua ressurreição, os evangelistas começaram a escrever. Então, eles disseram, chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, Ele tomou, mesmo assim, a firme decisão de ir para Jerusalém. Que assim, também, o nosso coração seja tomado por esta firme decisão, por esta determinada determinação de fazer sempre a vontade de Deus. Independente do que seja, independente do que vivamos, independente dos riscos que corramos, nós precisamos ser firmes, tomar esta firme decisão e nunca, nunca, abandonarmos a nossa fé. Peçamos esta graça, por meio também destes mártires que hoje celebramos, mas também de tantos mártires que deram a vida no escondimento a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.